Isso aqui, mano, vamo ver como é que tá a Twitch Como que é a plataforma Da família brasileira Cara, isso aqui eu fiquei bizarro, isso aqui é bizarro não Fiquei a luz, fiquei meio em choque Eu falei, tá, Twitch tá indo pra um caminho, meio OnlyFans Mas beleza, né? Acho que já vemos o limite já da mina Com o microfone no rabo peidando Eu acho que isso era o máximo Ah, isso faz tempo, é, isso faz tempo, né? Ontem aconteceu isso aqui, uma live Tá em inglês, tá, galera? Pra quem é fã do Match aí também, fica em casa Eu não pedi que você assista Que isso, cara? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Olha essa rapa Olha essa rapa Que horror, cara Que rabão, cara Não... Não, pô, fui... Caralho, os dervas do sexo! Que susto, cara! Susto, né? Que susto, né? Ah, mano... Pelo amor de Deus, cara, que susto, cara! Que susto, velho! Cara, o cara deve esquecer! É a cara do maluco embaixo! É, todo mundo... Não, eu tô assim também, eu tô assim também! Cara, que pô é essa? Não, e tá aí na Twitch e foda-se, tá ligado? Não, meu Deus! Eu já vi ela antes, Aquele mirro... Foi uma ideia tão boa! Tipo, agora você vê... Toda outra garota fazendo essa coisa exatamente! Oh, meu Deus! O que você está falando de novo? Eu não me lembro! Que horror, cara! Tira isso na tela! Meu Deus! Que horror, cara! Tira isso na tela! Tira isso na tela! Tira isso na tela! Atira! E o pau tá ficando duro! O jejum vai acabar! O jeju vai acabar! O jeju vai acabar! O cara tá lá pra trás! Ok, eu esqueci! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Que isso, cara! É, mano! A plataforma da família do bem, mano! Que horror, cara! A plataforma da segurança! Da comunidade segura! Dave Jones não é mais o mago dos videogames, caralho! Cara! Engraçado que assim! Você não pode botar bunda no título da live que a Twitch marca como impróprio! E tem uma porra dessa, cara! Quase despertaram a maneca do gozo! Tá atinando um! Eita porra! Mais uma polêmica! Dave Jones não é... Não, custe uma bunda igual! Fala igual ela, TH! Igual ela quem? Fazer igual ela? Cara, isso daria bom, mano! Se Baco fizesse isso, eu acho que... Seria sucesso! Cara, isso foi um dos sustos mais inesperados que eu já tive, cara! Peraí, eu tô comendo gostosa, mano! Que isso! Opa! Se besuntando com as melhores mitadas e mamadas esquizofrênicas do Cusil! Antes de continuar esse corte, tenho-lhe um recado pra você! Agora o Distop é patrocinado pelo Opera GX! Simplesmente o melhor navegador do mundo! As vantagens são... Integração com a Twitch, com o YouTube, com o Discord... Irmão, tudo! Não perdendo nenhuma notificação! Customização fodida de absurda! Modo negro para todos os sites! Controle de memória RAM! Pra jogar Roblox enquanto você escuta um Kanye West! Sem que seu PC exploda! Entre outras várias vantagens! Você ainda apoia o canal de forma totalmente gratuita! Basta baixar e instalar pelo link na descrição! No seu computador, celular, urna, vizinho... Tudo que tiver disponível, você pode colocar o Opera GX! 30 segundinhos! E você deixa de ser um Jeca! Blue Peel enorme! E vira um Sigma com cara de pedra! É isso! Bom corte! E ler algo! Porra, na Twitch tu fica... Cara, é uma coisa meio bizarra também, tá ligado? Que tu vence na Twitch, tá ligado? Porra! Caralho, irmão! Que susto! Que susto, cara! Susto! Eu curto a bunda do Naldinho! Naldinho! Igual a Freight of Ass! Double taking Sun! Caralho, essa foi muito boa, mano! Caralho, eu tava... Cara, eu não sei como ficou no microfone, mas eu respirei fundo! Porra! Que horror! Que horror! Tô vendo 100 retais por dia! Ficou eufórico! Que horror! Desgraçado, Diego! Acabou contigo, mano! Caralho! Desgraçado, cara! Não tem bunda no título daquela live até agora! Cozzi, pessoal! Burro! Acabei de falar! Se você botar bunda no título, a Twitch detecta como coisa negativa! Agora, isso é permitido! É isso que eu tava falando! Uaaaah! Foi precoce! Deixando as caras aí, vai ao vivo! Vai investir! Não! Vocês não aguentam, né? Não é possível! Não aguentam, né? Um cult que vem hantai, né? Não aguentam! Não! Não! Não é isso, cara! Vocês tão me dizendo que é isso? Difamação ao vivo aqui! Cara, não sei de nada, mano! Sobe só dados, tá ligado? Até então, só vi dados! Megami no Sprinter! Isso! Ah, sabia! Quem foi o vice fresco? Saber, né? Quem foi o filho da... Quem foi? Não posso pegar o peitinho agora! Porra! Caralho! Eu... Desgraçado! Vou ler aqui o post e você acha da tua defesa! Se for quem queira... Se for... Queria saber! WTF? Você tá lendo Megami no Sprinter? Isso é um hantai? Igoi? Carinha pensando... Finalizado, Horas! Eu lia isso na 2019! Acho que... Acho! E vi que tinha terminado e peguei um para ler! Um erro galado! Um erro galado! Um erro galado! Ah tá! Que só queria saber! Falando nisso, qual foi a nota que deu? Um! Igor, X-Herói, Igoi e Matuto! É... É... Acompanhar... Acompanhar... Há muito tempo atrás e do nada acabou o mangá e eu fiz... Ah... Não existe drop, né? Aí eu fui lá... E li... E meu Deus do céu! Tá me dizendo então? A história basicamente é o cara que quer ter o melhor desempenho... O cara que quer ter o melhor desempenho atlético! O melhor desempenho atlético! Daí... Simplesmente ele vai falar isso com quem? Com uma pessoa de contato dele que tem uma boa desenvoltura em atletismo! Ah... Cunhada dele! Cunhada dele! Boa! Aí simplesmente... Cunhada! Por favor! Me diga! Como eu posso melhorar? Ela! Ah! Com testosterona! Como? Como assim com testosterona? Então... Eu vou fazê-lo não ejacular por nove dias... E você vai ter o melhor aproveitamento possível de sua testosterona! É... Como assim? É... Porque cada dia que passar... Eu faria o possível... Para que você tenha um pico enorme... De tesão! E aí você vai ter um grande acréscimo hormonal! E assim você vai ter um desempenho muito melhor! É mesmo! É! Meio Ranging Bull, né? Do Scorsese, né? Com certeza! Com certeza! Daí você... Aí você vai vendo, né? Que o mangá... Tá fresca a memória ainda! Fresca a memória! Caralho! Pedir para você se explicar... Não fazer uma review, né? E funciona igual! Funciona ou não funciona? Agora fala tudo! É... É... Tipo a mina vive... A mina vive... Malhando belada na frente dele e tal... Só que aí... A... Caraca! Trave! Merda! Gol do Vasco! Não entra essa bola do Vasco! Mas enfim... O... Simplesmente... Ele está exalando testosterona! Aí as meninas do colégio... Também estão afoitas! Porque o homem que tem um feromônico forte desse... Só pode ser um ímã para mulheres, não é mesmo? Na moral! Aí tem uma... Tem uma que é a Malhadinha! Que é a cunhada dele! Tem a de... Tem a Peitudona! Que é a médica! Tem... As meninas do próprio... Da própria sala dele! E... Sei lá! O cara... O cara... O cara... O cara... É... Gente... Tem... Tem explicitamente mesmo, tá? O cara... Botando... Botando os bagos para fora... Né? Manjou... Os bagos... Aí... Bem... Bom... É... É ruim, né? Horrível! Fazer o quê? O africano... Cara, mas assim... Tu falou que tem uma política de não drop, hein? Então se algum cara falar assim... Pô Igor, lê isso aqui, é bom! E aí tu abre... Dez páginas... Cinco minutos! Cinco minutos! Cinco minutos! Eu tenho a regra de cinco minutos, cara! Se eu passar de cinco minutos lendo é porque eu tenho que continuar, entendeu? Então se um cara te mandar uma obra e só no capítulo 2 começar um rentaizão... Tu vai continuar... Se tivesse por cem capítulos, tu vai até o final! É... Tanto que uma vez eu tava pedindo... Eu tava pedindo um ar... Eu tava pedindo um ar... Galera, o cara me mandou um mangá, mas eu sem querer fui beber água... Passa cinco minutos! Passa cinco minutos! Ai, poxa vida! Que coisa, não! Que problemão, hein, galera! Que problemão! É isso, rapaz! Mas o... Por exemplo... Teve um cara que mandou... Eu tava procurando mão-asas, né? Galera, me mandem mão-asas, sei lá o que... Aí um cara chegou na minha DM e fez assim... Eu até postei, eu acho... Não, não! Eu falei no grupo do REC, eu não postei no Twitter, não! É... É... O cara... Putaria do REC? Que isso? Ó... Cara... Igor... Pelo amor de Deus! Veja isso aqui, cara! Esse aqui eu fico de pau duraço! É muito bom! Porra! É muito bom, cara! Tu não vai conseguir perder! É muito foda! Aí eu... Caraca, isso aqui deve ser muito bom então, né? Que isso, cara? Quando eu abri... Que isso, cara? Quando eu abri... Era hang time, pô! Eu pensei que era figura de linguagem! Ah! Entendi! Aí eu... Não! Não! Vai se fudei, cara! Eu mandei no REC! Vai se fudei, cara! Agora eu vou ter que nem... Desculpa essa, cara! Desculpa! Meu Deus do céu! Isso aí... Eu nem sei o nome disso aí, cara! Era um... Era um que... A cara não queima, não, mano! Você fala isso... Quando eu abri o capítulo que ele mandou pra mim, cara! Quando eu abri o capítulo que ele mandou pra mim, era a mina se filmando de lingerie de vaquinha! Demora frescaça! Foda-se! Aí eu... Que isso, pô! Que isso, cara! Não é figura de linguagem, cara! Eu tirei! Não é figura de linguagem! Porra! Muito bom, mano! Caramba! Desculpa, né? Não dá pra ligar! Tá! Caramba! Grupo secreto de puta ilha do REC! Um cara manda isso e ele... Caralho! Cara! Eu... Eu sou... Ó! Quem não deve não teme! Eu li um... Um desses mão-as aí que tem... Quem não deve não teme! Que são assim, né? Esses mão-as que são assim... É o Sweet Guy! Esse foi o único que eu li! Porque eu... Eu achei a ideia muito engraçada! E a obra não é comédia! Mas eu pensei que era de comédia! Mas eu vi ele inteiro! Ele inteiro! O... Sweet Guy! Alguns devem conhecer! Porque ele é conhecidão assim! Simplesmente o cara compra uma máquina de massagem! Tem um piripaque! Enquanto ele tem um piripaque! Cai a energia! E ele tem uma... Descarga! Ele tem uma descarga elétrica! E quando ele acorda... O que é isso? Tá nem tancando! Quando ele acorda... Quando ele acorda... Tudo o que ele tange... Tudo o que ele tange sente prazer, cara! Tudo o que ele tange sente prazer! E qualquer líquido que ele exale... Sangue, suor e aquilo... É o quádruplo do prazer! Aí... Aí tipo... O cara tá sempre vendo o ônibus assim... Passando... Aí... Aí tá... Trepidando assim... Aí bate na coxa de alguém... Aí o cara... Ah! Ah meu Deus! O que foi isso? Aí todas as vezes... O cara vai cortar o cabelo... A mina... O cara é muito ruim! O cara é horrível! Aí a protagonista... Que gemidaço foi isso! A deuteragonista... Que é a mina que tá contrassenando com ele... Igor... Ela não sente prazer! Eu não quero saber deuteragonista... Do hentai, cara! Cara, eu vou pegar a água e já volto! Só avisando... Enquanto eu conto a história... Eu irei pegar a água... E depois vamos ver o react do... Não sei se vai dar treta, né? Mas enfim... O Hit... O Vigilante Sanitário... Acho que esse é o nome dele, né? Não pode ficar Vigilante Sanitário... Aparentemente fez um react do Istopia... Iremos vir aqui... Pra ver... Se falou neuroses... Ou verdades... E eu já volto, tá? Eu juro, cara! Galera... Ó... Sei lá... Não sei o que vocês acham disso... Mas o Lee Sweet cai inteiro, pô! Muito ruim! O vilão final... Ele queria ter o prazer... Pra sempre... Teve... Morreu gozando... É isso aí! Parabéns pra ele! Mas... Porque a menina que contra a cena, né? Que eu tava comentando... Ela não sente prazer... Ela... Na verdade... Deixa de ter enxaqueca... Olha aí, ó... O único momento em que ela não tem enxaqueca é com ele... Quando ela toca assim no braço dele... Ela... Ah! Ah, meu Deus! Como assim? Minha dor de cabeça passou! Aí... Ela vê... Ela o vê como uma boa pessoa, sabe? Enquanto as outras deixam com dor de cabeça... Olha aí, ó... O comentário poético... É bem bonito assim ainda... Bem bonito, pô! Sim, o vilão final... Ele ganhou poderes do protagonista... E ele começou a... Ele começou a... Ejacular tanto que ele... Começou a perder... O sangue... E ele teve uma parada cardíaca... Morreu! Que história, cara!